Olá queridas e amáveis pessoas da internet e do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um Lendo Notícias Científicas e hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia, gatos e sobre interpretações de notícias científicas, beleza? Mas antes, vou passar aqui o carro do engajamento, está passando na sua rua o carro do engajamento. Então, likes, compartilhamentos, comentários, esse é o momento. Custa zero reais, microsegundos, você pode fazer com um clique do mouse, fazer um compartilhamento, fazer um like, comentário demora mais um pouco porque você tem que digitar no seu teclado mecânico que faz barulho, mas me ajuda muito. Se você quiser compartilhar esse vídeo nos grupos, me ajuda mais ainda. Chegou aqui pela primeira vez? Assista o vídeo, se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal porque quando dá tudo certo, tem vídeo em todo dia útil, ou seja, quando dá tudo certo, tem vídeo de segunda a sexta nesse canal, beleza? Muito obrigado por quem conseguiu dar o engajamento aí, muito obrigado por quem se inscrever, porque estamos tentando chegar a mil inscritos até a virada para 2024. E se Deus quiser, dará tudo certo, beleza? Conseguiremos. E se Deus não quiser, não vai dar. Afinal, isso que a frase, se Deus quiser, significa. Mas chega de enrolação, chega de enrolação, vamos para o vídeo. Então, eu recebi essa notícia num grupo de amigos, agora eu não vou expor, mas vou agradecer. Eles sabem, quando eles virem essas citações, vão saber que são eles, né? E eu achei muito interessante a notícia, primeiro porque eu já tinha ouvido correlações antes entre coisas relacionadas a gatos, esquizofrenia e tudo mais, mas eu achei que não daria um conteúdo porque ela é uma notícia muito, muito rasa. Ela é uma notícia que, na verdade, não deveria existir como uma notícia de jornal. Só que aí eu pensei, cara, essa notícia, ela serve muito bem para a gente conseguir fazer um estudo, um pequeno estudo, um pequeno diálogo aqui, no Inbromation mesmo, não estou com o texto pronto, mas fazer um pequeno estudo, uma reação, para a gente conversar um pouquinho sobre como se informar nas mídias sociais hoje em dia, porque eu acho que ninguém mais compra jornal de papel na faixa etária e para o público que eu produzo conteúdo, e principalmente como deveria ser essas matérias, como a gente consegue ver erros dentro dessas matérias, consegue se esquivar desses erros, consegue interpretar, e aí assim o nosso conhecimento cresce, a gente consegue cair menos em fake news, e também para a gente entender como o conhecimento científico caminha. Então o objetivo de hoje é a gente ler essa matéria, ler essa matéria do Globo, e aqui não é nada pessoal com o Globo ou com a pessoa que escreveu essa matéria, inclusive nem tem o autor, é só para a gente fazer um estudo e conversar um pouquinho, e para a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa interpretação. Tudo bem? Então eu vou ler a matéria, essa é uma das poucas matérias que eu vou ler toda, ela é curta, geralmente nos vídeos dos canais eu não leio todo, porque senão fica muito cansativo, mas eu vou ler ela toda, e a gente vai falando um pouquinho, conversando um pouquinho. Primeiro, só fazendo um prólogo, a gente tem um problema muito grande hoje em dia, e cada vez mais que você navega por portais de jornais mainstream, as abas científicas estão cada vez menores. Você vê poucos grupos, poucas abas, que estão totalmente dedicadas à ciência. Você tem muita notícia científica, mas geralmente ela está em abas como, por exemplo, aqui, saúde, como, por exemplo, notícias emergenciais, como, por exemplo, geopolítica. Então está rolando agora a COP28, que é uma conferência em relação às mudanças climáticas. Está tendo muita notícia científica, mas é focado na COP. Assim que acabar a COP, não vai ter mais esse acompanhamento. E isso é muito problemático, porque parece que isso fez com que, cada vez menos, pessoas que trabalham com ciências estão sendo contratadas por grandes jornais. Essa é a impressão que dá de uma pessoa que consome os jornais e vê de fora. Isso é ruim por quê? Porque todo tipo de notícia, ele precisa de um repórter ou de um profissional que tenha algum tipo de conhecimento naquele campo de atuação, ou que, pelo menos, tenha contatos que vão elucidar para ele aquilo que está acontecendo. E eu falo isso com base, com base que não é de hoje que a gente vê que, pelo menos uma vez por mês, algum grande jornal mal interpreta um artigo científico que foi publicado e acaba replicando uma notícia tendenciosa sobre aquele artigo ou uma notícia com fake news, com uma interpretação errada daquele artigo científico. Por quê? Porque, geralmente, provavelmente, o repórter que está naquela notícia não é o repórter que não tem nem contatos e nem conhecimento daquela área para trabalhar em cima daquela área. Não que ele é boom. Pode ser que ele seja o repórter que está tentando outras coisas. E aí a gente entra no problema, primeiro, editorial. E a gente deveria, sim, ter um editorial focado em ter uma cobertura totalmente científica. Não que ela não existe, mas parece que cada vez diminui. E, segundo, a gente entra na questão das redes sociais. O conhecimento científico, as novidades científicas, elas geram cliques. E, junto com o conhecimento científico, a gente tem a questão, também, de que o que gera cliques nas redes sociais são os clickbaits. Ou seja, títulos que vão atingir a sua curiosidade e, de alguma maneira, vão fazer com que você clique naquele assunto. Qual que é a questão? Sou contra o clickbait? Não, ninguém é contra o clickbait. Quem está na internet, quem trabalha com a internet. O clickbait é um tipo de comunicação da internet que foi propagada e está solidificada. Todo criador de conteúdo online, ou toda a pessoa que trabalha com online, ela vai ter que fazer clickbait. Mas a questão está, o clickbait, ele pode ser feito de uma maneira, vou usar a palavra saudável, ou ética, não sei. Mas entende o que eu quero dizer? Ele pode ser feito de uma maneira que ele chame a sua atenção, mas de nenhuma maneira ele minta, ele te confunda, ou ele traga frases tendenciosas. Então, aqui, a gente pode começar pelo título. Olha o título dessa matéria. Esquizofrenia, ter um gato dobra o risco de desenvolver a condição, descobrem pesquisadores. Entenda. Percebe que esse título, ele é um clickbait para chamar a sua atenção, e ele é um clickbait afirmativo? Ele é um clickbait que está afirmando uma posição. E ele é um clickbait que ele parte do pressuposto que provavelmente as pessoas não vão ler essa matéria. Elas vão ler o título da matéria e vão compartilhar ou vão assimilar essa notícia. Então, ele já afirmou. Esquizofrenia, ter um gato dobra o risco de desenvolver a condição, descobrem pesquisadores, entenda. Daí o subtítulo é A causa pode estar relacionada à infecção por um parasita transmitido através de carne e água contaminada. Olha que louco. O título e o subtítulo já são contraditórios. O título é afirmativo e o subtítulo é especulativo. Aí, a primeira coisa que é essencial para quando a gente quer se informar com tudo, inclusive com ciência, a nossa interpretação de texto, a nossa interpretação de uma frase. Enquanto o título usa, ter um gato dobra o risco. Ou seja, afirmativo. Ele está usando de linguagem afirmativa. O subtítulo já usa de linguagem especulativa. a causa pode estar relacionada à infecção. Ou seja, um clickbait e um subtítulo que não conversam entre si e já se perdem. Você já teve duas informações contraditórias. Pode estar ou tem a ver. Aí você vai para o texto. Só que qual é o grande problema? A maioria das pessoas não vai para o texto. Por quê? Porque as pessoas são burras, as pessoas não querem ler? Não, porque a comunicação de internet hoje em dia é muito rápida. Muitas vezes a gente não tem tempo. Muitas vezes a gente não tem nem a intenção. A gente já acostumou a ler e se informar a partir de títulos. Não é à toa que os títulos mudaram tanto nos últimos anos e a gente tem tanto a questão do clickbait. E é por isso que aí vem a primeira dica também junto com o título. Sempre que um título vem com uma afirmação assim, tão categórica sobre algo de ciência, duvide. Não quer dizer que não vai ser a notícia não vai ser verdadeira, mas duvide e clique para ler o título mais do que o título, para ler a matéria em si. Porque uma das coisas que a gente tem na propagação da ciência e tudo mais é que você vai construindo blocos a partir de um lego. Então, lógico que saem artigos que afirmam coisas e descobrem coisas, mas a gente tem que sempre tomar o cuidado e entender que os artigos também estão construindo peças do lego e estão começando a construção de alguma coisa. A ciência não é sobre afirmar com 100% de certeza, é sobre especulações que vão sendo testadas e esses testes vão confirmando essas especulações, essas hipóteses. Tudo bem? Daí vamos para a notícia. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Saúde Mental de Queensland realizaram uma nova análise de 17 estudos publicados durante os últimos 44 anos de 11 países e mostraram que ter um gato de estimação pode potencialmente duplicar o risco de uma pessoa desenvolver distúrbios relacionados à esquizofrenia. Aí, já matou o título. Vocês entenderam por que já matou o título? Realizaram uma análise de 17 estudos publicados durante os últimos 44 anos de 11 países e mostraram que ter um gato de estimação pode potencialmente duplicar o risco. Ou seja, é um estudo que está na base da especulação ainda. E o texto está na base da especulação. Então, o título já foi para o saco. Ter um gato não dobra o risco de você ter esquizofrenia. O que o estudo está fazendo é ele é um estudo avaliativo. Ele é um estudo que pega publicações que já foram escritas, faz um compêndio e analisa elas. E aqui também está uma coisa prejudicial desse tipo de notícias científicas. Esse estudo não é linkado em nenhum lugar. Ou seja, nenhum lugar se tem... Qual que é o estudo? Quem são os autores do estudo? pesquisadores do centro de pesquisa em saúde mental de Queensland. Mas quem são os autores? Cadê o link para o texto? Cadê alguma citação do texto? Simplesmente parece que o cara leu o título do artigo e escreveu um artigo em cima disso. Ou ele não foi atrás. Isso é uma das coisas prejudiciais também. A gente precisa sempre checar as fontes. jornais de grande circulação jornais mainstream eles não são jornais científicos e até aí está tudo certo. Mas a gente precisa sempre pegar da onde esses jornais estão tirando as suas informações. E aqui você vê que essa notícia ela não me dá nenhum parâmetro para pesquisar ela não me dá nenhum link ela não me dá nem os autores ela só me dá um título genérico de pesquisadores do centro de saúde mental de Queensland. Olha isso. Ou seja não é meu intuito pesquisar aqui mas eu teria que passar muito tempo pesquisando o acervo desse centro de estudo teria que pesquisar por títulos teria que fazer uma pesquisa muito gigantesca. Ah não é que isso é errado fazer pesquisa lógico que a gente precisa pesquisar inclusive eu estou falando sobre você pesquisar por exemplo mas a pessoa que está escrevendo poderia ajudar por exemplo eu vou ter que pegar aqui pesquisadores do centro de pesquisa de saúde mental de Queensland por exemplo eu vou colocar aqui centro de pesquisa mental em Queensland vê que só me joga para outras outras notícias que replicam a mesma notícia que eu estou lendo agora não me ajuda em nada vou colocar saúde mental em Queensland vai me levar a outras notícias se eu colocar não sei universidade de Queensland aí eu chego na universidade de Queensland mas será que é essa universidade só tem uma universidade de Queensland é difícil eu vou ter que ir em pesquisa eu vou ter que vou ter que ir atrás sei lá em notícias de pesquisas 30 news não sei percebe que é muito difícil é muito difícil achar a fonte primária é muito difícil eu saber de onde que está sendo tirado as primeiras notícias desse centro nem são sobre isso é sobre uma questão com cobro uma questão com cogumelo é sobre reforço da vacina para covid sobre sobre drone e tudo mais então é uma é uma matéria que vai perdendo a credibilidade cada vez mais percebe é aí que você usa a sua interpretação e a sua noção para melhorar a sua procura por conhecimentos em jornais beleza então vamos vamos continuar essa ideia surgiu em 1995 com a exposição ao parasita chamado Toxoplasma gond sugerida como causa entretanto essa ideia surgiu em 1995 com a exposição ao parasita chamado Toxoplasma gond sugerida como causa entretanto as pesquisas até agora foram inconclusivas ou seja o título está afirmando algo baseado em algo inconclusivo o Toxoplasma é um parasita que pode ser transmitido através da carne ou água contaminada a mordida ou as fezes de um gato infectado também podem transmitir o parasita estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos possam ser infectadas geralmente sem qualquer sintomas e isso é o que eu falei que eu já lembrava quando eu vi esse título realmente essas especulações com Toxoplasma e saúde mental elas são especulações já antigas elas são antigas já se tem há um bom tempo essas especulações mas não se tem nada conclusivo porque o Toxoplasma ele só causa sintomas que a gente sabe até hoje conclusivos em mulheres grávidas por isso que tem até algum tipo de cuidado que quando uma mulher fica gestante ou estiver grávida e ela tem contato com gatos domésticos é importante que esses gatos domésticos sejam diagnosticados porque o Toxoplasma em mulheres gestantes pode realmente atrapalhar a gestação é a única coisa que a gente tem certeza ou certeza não porque na ciência nunca se trabalha com certeza mas que se tem dados conclusivos agora o resto são todas especulações que são antigas e qual que é o grande problema desse estudo esse estudo pega e revisa textos muito antigos que a metodologia pode estar errada pode estar passada com conhecimento ultrapassado então essa pesquisa fica cada vez mais complicada e o artigo do jornal o Globo não dá nada sobre a pesquisa ele só falou só sobre a afirmação da pesquisa e nem me deu a fonte da pesquisa o que isso significa que a pesquisa de Queensland é ruim não que talvez a pesquisa não tenha sido boa não significa que você tem que desconfiar dessa notícia cada vez mais cada vez mais essa notícia não faz sentido essa notícia foi mal escrita essa notícia foi escrita só para gerar compartilhamento e clique uma vez dentro do nosso corpo o toxoplasma pode filtrar-se no sistema nervoso central e influenciar os nêus dos transmissores o parasita tem sido associado a alterações de personalidades ao surgimento de sintomas psicóticos e alguns distúrbios neurológicos incluindo a esquizofrenia abre aspas encontramos uma associação entre a posse de gatos amplamente definidas e o aumento da chance de desenvolver distúrbios relacionados a esquizofrenia diz o psiquiatra John McCord autor principal do estudo então aqui a gente tem um problema que é o problema de correlação o problema de correlação é a questão não quer dizer que duas coisas porque existem duas coisas juntas que elas são causas uma da outra correlação não tem a ver com causalidade então a gente encontra pessoas com esquizofrenia ou com problema de saúde mental que tem bastante gatos tá mas e daí sabe tipo um monte de gente tem bastante gato o que que isso seria um dado exatamente se você tá me falando que ó eu tenho pessoas que tem muitos gatos esses gatos tem toxoplasma são contaminados e essas pessoas foi encontrado contaminação nelas e eu tenho pessoas que não tem problema de saúde mental tem gatos mas e os gatos delas não tem toxoplasma entende aí é uma correlação que faz sentido porque eu tenho dois grupos ou seja eu tenho um grupo que tá com problema de saúde mental e com gatos contaminados eu tenho um grupo que não tem problema de saúde mental e não tem gatos contaminados aí é uma correlação que faz sentido eu começar a estudar e eu fazer pesquisa pra ver se isso é verdadeiro agora eu vou falar encontrando uma associação entre a posse de gatos amplamente definida e o aumento da chance de desenvolver distúrbios relacionados à esquizofrenia tá mas baseado em que tá o McRange pode ter uma base pode mas o jornalista não trouxe a base por exemplo então eu trato aqui nesse momento de que não tem base em nada é uma correlação baseada em nada só porque eu quis pô muitas pessoas com problema de esquizofrenia tem gato né pô o problema deve ser os gatos é igual aquela questão do da pessoa que vai lavar o carro e chove e ela reclama e ela fala não toda vez que eu lavo o carro chove não quer dizer nada é só uma coincidência você tem que ter padrões pra você determinar que essas coincidências são uma correlação de verdade entretanto há fatores a serem considerados em relação ao estudo segundo os autores como por exemplo alguns dos estudos eram de baixa qualidade 15 das 17 análises não podem provar causa e efeito e os resultados foram inconsistentes entre os estudos ou seja a própria pessoa que escreveu esse essa notícia ela teve contato e soube que o artigo foi escrito com base em estudos que não são tão bons assim mas ela escreveu mesmo assim a notícia porque ela precisava de um clickbait pra gerar engajamento cliques e publicidade pro globo abre aspas há mais necessidade há necessidade de mais estudos de alta qualidade baseados em amostras grandes e representativas para melhor compreender a posse de gatos como candidato a fator modificador de risco pra transtornos mentais escreveram os autores então percebe como aqui é uma jogada ou seja você tem um título que fala esquizofrenia ter um gato dobra o risco de desenvolver a condição descobrem pesquisadores entenda esse título é uma aposta aposta em que? uma aposta que você não vai ler a matéria porque se você ler a matéria você vai descobrir que o título é mentiroso o título é simplesmente pra você clicar ou pra você compartilhar essa matéria e você vai estar compartilhando informações falsas vai estar compartilhando uma informação sem interpretação por isso que é importante você abrir o título você ler a matéria você interpretar usando o português ao seu favor aí você vai conseguir chegar a conclusões vai conseguir se informar de melhor maneira e melhor ainda você vai desenvolver um ceticismo cada vez maior em títulos porque essa é uma capacidade muito importante que a gente precisa desenvolver nesse século que nós estamos que é primeiro saber interpretar um texto segundo ter desconfianças com títulos e terceiro buscar as fontes das informações acho que são essas três bases que eu quis desenvolver nesse vídeo que a gente tem essa questão de saber interpretar através do português e da linguagem o que está querendo ser dito no texto saber interpretar os títulos entender que os títulos são chamativos para nos provocar e saber usar a consulta de qual que é a bibliografia qual que é a referência que está sendo utilizada quais são os dados que estão sendo utilizados e essa matéria simplesmente olha só é uma matéria que existe porque a internet existe porque a linguagem de internet existe é uma matéria só para chamar a nossa atenção a gente precisa tomar cuidado com essas matérias precisa tomar cuidado com o compartilhamento dessas matérias não que seja algum crime todo mundo já compartilhou uma fake news ou uma matéria tendenciosa mas faz parte da nossa alfabetização midiática da internet alfabetização científica e tudo mais e eu acho que essa matéria é excelente para isso e espero ter contribuído com o vídeo beleza? se você gostou desse vídeo se você gostou desse conteúdo não se esqueça de curtir comentar e compartilhar se você gostou do conteúdo do canal não se esqueça de se inscrever aqui vai ajudar muito eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau